Hoje a gente vai ver as artes de massinhas mais viradas de Divertidamente 2! Ai Ju, eu tô cabeçudo! Eu acho que minhas emoções foram erradas, me ajuda! Pessoal, eu acho que o Gudo tem muitas emoções dentro da cabeça dele e ele precisa de ajuda! Se você deixar aquele super like no vídeo e se inscrever no canal, a cabeça dele volta ao normal! Por favor galera, deixa o like e se inscreve em 3, 2, 1 e... Nossa, você parecia um balão! Eu era um balão galera, mas vocês me salvaram! Muito obrigado, mas agora vamos para o vídeo! Galera, olha só o espeto! Uou, a gente já tá mexendo com massinha de modelar! E esse personagem que a gente tá fazendo galera, eu vou dar uma dica pra vocês, é uma emoção! É uma emoção pessoal e é uma emoção nova do filme de Divertidamente 2! E eu tô muito ansiosa pra assistir esse filme, ele tá fazendo a ansiedade! Gente, olha que legal! Eu quero saber se você já foi assistir Divertidamente 2 nos cinemas! Eu e a Ju, vamos ir logo em breve! É, quando que você vai comprar pra gente? Era pra ser essa semana, mas coisas aconteceram! Então vai ser a próxima! Ah, tá bom! Então já compra pra gente não perder! Já compramos pra não perder! Olha só o que ele tá fazendo gente! É muita arte legal! O mais legal disso tudo é que você, aí na tua casa, você pode assistir esse vídeo, ficar prestando muita atenção e você mesmo tentar fazer sua própria arte! Isso mesmo! Seja no papel, seja com massinha ou seja menos na parede de casa, senão sua mãe vai brigar com você! Gente! Não faça na parede da casa de vocês! Olha só o que ele começou a fazer! Ele fez toda a parte de cima do corpinho da ansiedade e agora tá fazendo as causas! E vocês percebem que tem um araminho por dentro? Esse arame serve pra deixar a arte de massinha em pé, então ela não vai cair nem se destruir, isso que é bem legal! E olha que incrível! Essa realmente é uma das melhores artes que eu já vi! De Divertidamente, então nem se fala! Gente, ficou muito legal! Eu tô adorando esse vídeo, galera! E lá no canal Gu e Ju a gente também faz vários desafios de artes e a gente vai fazer um fazendo todas as emoções, galera! Quem desenhar todas elas antes ganha! Vai ser eu versus ajuda! E a gente vai sortear todo mundo ao mesmo tempo, solta um cronômetro e aí a gente tem que fazer rapidinho, mas tem que fazer bom! Tem que passar pela aprovação da Maria! Ela vai falar, deu um ok e tá bom! E aí quem ganhar ganhou todas as emoções e ganha um champanhe! Gostei! Eu tenho uma água com gás! Então tá, né? Mas olha como ficou a arte da ansiedade! Gente, ficou maravilhoso, Jô! Ficou muito legal, galera! Agora uma arte digital, galera! E fica muito esperto, porque logo mais vai ter o livro do Gu e Ju, galera, com várias artes pra vocês ajudar a gente a construir e tanto pra vocês verem nossas artes! É verdade, gente! A gente tá com um projeto muito incrível em que a gente vai fazer um livro interativo em que vocês vão poder pintar o nosso livro! Que legal! Isso aqui tá um absurdo! Mas voltando pro vídeo, gente, ela desenhou a nojinha e agora tá desenhando a tristeza! Que dó! A My Little Pony apareceu no cantinho! Galera, isso é muito legal! O mal feito tava escrito, mas eu tô achando muito feito! É, é porque a pessoa que fez esse vídeo, ela acha que podia melhorar, mas pra mim tá perfeito! Pra mim tá perfeito! Tanto que eu escolhi esse vídeo pra ser uma das melhores artes do... Divertidamente dois! Dois! É isso mesmo, galera! Não é um, não! É o dois! Uau! Gente, olha o cabelão que ela colocou! Só de olhar pra ela... Na alegria! Eu já fico alegre! Sério? É assim, instantâneo! Agora, o medo, galera! Olha o jeitinho do medo! Ele parece que ele sabe... Ele tá com medo, né? Ele tá com... Calma, calma, calma! Ela colocou cabelo no medo? Meu Deus, galera! Colocou trancinha no medo! Trancinha no medo! Ele não tem trancinha, né? Ele tem, tipo, uma mantena! Galera, agora sabe só o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo, basicamente, a raiva! Só que parece ser a raiva mulher! É verdade, porque a emoção raiva no filme é um homem, mas aí ficou uma mulher... E olha só, que legal! Que eu adorei! Agora, a script! Ela não tem script! Ela tá fazendo tudo que vem na cabeça dela! É de Divertidamente 2! Agora, toca o Divertidamente 2! A poder dos artistas! Mas agora, galera, olha só a inveja que ela tá fazendo! Uma pessoa super invejosa! Não seja uma pessoa invejosa, galera! É! Quando você vê o sucesso dos outros, aplauda! Coitada da Pony aí na tua mão! Pony, não! Gente, olha só o tédio! Que engraçado! Meu Deus! Quando você tá com tédio, não dá pra ficar assim, tipo, ó... Tédio, galera! Acorda pra vida! Gente, olha só a vergonha! A vergonha lembra muito um porco! Não acho que lembra! Eu acho que ele fica muito bovinho! E eu gostei que eles fizeram a vergonha rosa, porque quando as pessoas ficam com vergonha, geralmente elas ficam muito rosas! Conta alguma cena em que você ficou muito envergonhada na sua vida, Ju, pra gente sentir vergonha! Quando a gente tem que gravar fora, quando a gente grava fora de casa, eu fico com vergonha! Quando você era menor, então... Não lembro! Nunca, nunca, na calça... Ah, já fiz xixi na calça no colégio, eu fiquei com muita vergonha! Ah, eu também iria ficar... É, mas, gente, olha só agora a arte da inveja! Gente, ela pode ser invejosa, mas ele é muito fofa! Gente, ficou muito legal! E agora simplesmente o outro personagem, que é o... Raiva! Raiva! Ah, não! Quem é isso? Tá fazendo outro! Tá fazendo outro, galera! Outro! Esse aí que ele tá fazendo é basicamente o medo! O medo! Gente, o medo de massinha, de modelar, agora tá encaixando todas as partes e ficou assim... E agora uma coisa verde, galera! Qual personagem é verde? Só pode ser a Nojinha! A Nojinha, né? A Nojinha é o único personagem verde, porque ela não gosta de brócolis, logo ela nasceu verde! É verdade, galera! Coma muitas frutas e verduras! Aqui o Hugo come cenoura! O Hugo só come cenoura! Adoro cenoura, galera! Gente, olha que perfeição a cabeça dela! Ela é careca, ela é calva! Não, ela já tem cabelo! Ela usa peruca! Ela usa peruca e agora colocou mais uns decalcos nela! Incrível! Eu gostei! Eu amei! É isso aí, ó! Mãozinha pro lado! Chique, divertido, chique, chique, chique! E agora, galera, outro personagem que parece ser a personagem principal de Divertidamente 2! E do 1 também, né? E do 1 também, né? Que é a... Riley! Riley! Sabia que o Divertidamente 3 vai ser com a filha da Riley? Sério? Aham! Mas o Riley, depois de Divertidamente, a gente também tem emoções! Sim, daí vem a solidão! Você é solidário? Sou solidão! Dói, gente! Vamos dar um like aí pra ajudar esse cara solitário! A cada like eu fico mais feliz! Gente, agora vamos ver como que faz pra desenhar o tédio! Uau! Tem primeiro, galera... Ou a tédio, né? A tédio! Eu não sei se isso é um homem, se isso é uma menina, galera... É uma mulher! É uma mulher! E ele tá triste, galera! Ela! Ela tá triste porque ela tá com tédio! Quando você tá com tédio... Eu não sei o que tem que fazer! As pessoas não sabem mais sentir tédio nos dias de hoje! Porque quando as pessoas sentem tédio, elas pegam o celular e ficam assistindo TikTok! E o tédio é você não fazer nada! É você não fazer nada e sentir aquela... O tédio, sabe? As pessoas não conseguem fazer isso mais! As pessoas não conseguem sentir essa emoção! As pessoas sempre querem estar suprindo essa emoção! É verdade, galera! Suprimindo ela! É verdade! Só que é importante, às vezes, não fazer nada! Sabe quando você tá esperando alguém, alguma coisa? As pessoas pegam o celular! Por isso que eu não tenho celular! Você tem! Eu tenho! Tá gravando esse vídeo com o teu celular! Eu tenho celular! É isso aí! Mas, gente, olha só! Ela tá usando canetinha pra pintar a tédio e ela é roxa! Por que o tédio é roxo? Por que o tédio é roxo, galera? Porque fica sem ar? Não! Não tem nada a ver com ar sentir tédio! É verdade! Que cor que é o cabelo do tédio? Roxo! Azul! É azul, galera! Pelo amor de Deus! Azul! Que nem o céu azul que está hoje! Confesso que essa canetinha dessa moça me dá um pouco de nervoso! Porque ela não pinta direito! Ela está um pouco falhando, está no final da vida útil, mas não vamos falar muito dela não, porque talvez é o material que ela tem hoje! Mas eu sinto agonia! Nova emoção! Agonia! Agonia, galera! Quais são todas as emoções que uma pessoa pode sentir? Felicidade! Tristeza! 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 Alegria! Amor, paixão, tristeza! É! A Riley não apareceu o amor ainda, né? Não apareceu! Porque o próximo vai ser que ela vai ser adulta! O Divertidamente 3! Mas a gente sente amor pelas nossas famílias também, né? Ela não sabe ainda demonstrar! Hum! Não aprendeu! Não, mas as crianças abraçam, as crianças beijam, né? Mas no Brasil! É? Lá não! Lá fora eles são mais secos, sabia? É? Mais seco que língua de papagaio? Mais seco que sapo no inverno! Tá bom, então? Mas olha só, gente, como que ficou a arte! Isso aí me inspirou ao quê? A fazer no papel! E mandar lá pro nosso Instagram, que é robagu.e.ju Faça a sua arte de Divertidamente, manda pra lá pra gente postar nos nossos stories! É isso mesmo, galera! Faz as artes mais legais, galera! Porque também você enviando, você pode aparecer nos nossos vídeos! Uau! Porque às vezes a gente vê todas as artes que tá todo mundo mandando, e a gente elenca qual que é a melhor! É isso aí, a gente já fez isso no canal! Ficou bom? Você tá me imitando? Por quê? Porque você tá usando a mesma roupa que eu! Gente, a Ju copia até a minha roupa! Invejoso! A Ju tá com inveja de mim! Eu não tenho medo de você! Olha só! Já sei! São os Smiling Creatures rejeitados! Esse é o Tireless Tiger Toy! Gente do céu! O Tiger... Gente, ele é vermelho ou é laranja? Ele é o Tigre! Eu perguntei cores, meu querido! Eu não perguntei animais! Ele é vermelho! Vermelho fogo! Ai, gente! Esses rejeitados, eu entendo por que que eles são rejeitados! Eles parecem um pouco mais assustadores do que os Smiling Creatures normais! Tipo, essa daí que você tá segurando! O que que é essa? Essa é a Pig Pig, que é um Smiling Creatures normal! Por que que a minha Craft Corn parece maior que a Pig Pig? Porque ela comeu mais! É a Pig Pig! É porque você tá segurando lá atrás! Ah, entendi! Galera, pra quem não sabe, os Smiling Creatures rejeitados são todos os Smiling Creatures no qual não estão presentes em Pop Playtime 3! Que eles foram dispensados por algum motivo! Ou seja... Talvez eles eram raivosos, talvez eles eram defeituosos, ou talvez eles tinham grandes problemas com humanos! Ou seja, eles foram os rejeitados dos Smiling Creatures! E agora a gente tá fazendo... A gente não, né? A gente tá vendo! Mas o monstro, ele tá fazendo a parte do rabinho dele e também das pernas! E gente, não sei se vocês viram ali o rosto dele, mas é assustador em comparação, por exemplo, ao Catnap! Nossa, olha o jeito que ele é! Por isso que ele foi rejeitado, porque ele era muito danoso às pessoas! Mas agora é o Roadtex! Mas os outros também são! Os outros também são! Gente, esse também é vermelhinho! E ele é o quê? Roadtex! O que que é um Roadtex? Não sei! Que animal que é esse? Parece ser um... Não sei! Uma salamandra! Gente, esse é o Rex não sei o que lá! Vamos ver o Rex! Vamos ver como que ele é feito, galera! Ele parece ser, sabe, um sapão! Ele parece sabe quem? O quê? O xerife Toaster! Verdade! E isso aí, o que que é isso? Parece ser um cisney! Hã? Da onde você tirou isso? Cisney? Aonde você tá vendo o cisney? Não, mentira! Não, cisney não! Na verdade, ele parece ser um canguru! Meu querido, o nome dele é Rex! Você acha que ele é o quê? Dinossauro! Ele é um dinossauro! Olha só todos os Smiling Creators rejeitados feitos em caneta... Caneta não! Em impressora 3D e depois pintadinhos com tinta! Gente, eles são muito diferentes! Olha só como que eles são! Olha o Tiger de novo! Gente, eu gostei desse! Ele ficou fofo nessa versão... Que da hora, hein? Na versão que não é assustadora! Porque a versão assustadora é essa daí! Meu Deus do céu! Ele parece o bicho do Cheetos! É verdade! Mas agora a gente tá desenhando... Qual é esse personagem que carrega em seu elo um... Elo? Aqui, ó! Colar! No seu colar, ele carrega o quê? Uma flor de lótus! Nossa, mas você precisa ir pra escola! Isso é um trevo de quatro folhas, né? Um trevo de quatro folhas! Qual o nome dele? Qual o nome dele? É o Tiger! Não sei o que ela... É o que você acabou de ver, menino! A memória tem que ser trabalhada! Ah, entendi! E aí, gente! Ele tá fazendo do lado a versão humana! Ou seja, o Tiger, na verdade, é a Tiger porque virou uma menina! Entendi! E ela tem muita sorte, galera! Porque pra quem não sabe, esse símbolo aí de trevo de quatro folhas, na verdade, simboliza a sorte! E um trevo de três folhas simboliza o...? Sortinha! Ah, acho que é azar, se não me engano! Azar? Nunca vi falando isso que significava azar! Tudo bem, o trevo de quatro folhas é sorte! É sorte! Eu nunca consegui encontrar um na minha vida! Você já encontrou? Eu já encontrei um! E onde tá? Tá na Glema! E é onde tá agora? Nem deu e sabe! Virou, virou... Virou, virou, virou pó! Virou pó! Mas, gente, eu amei essa versão! E agora a gente vai ver do Crocodilo! O Crocodilo Tiger! E ele tem... Não, Gu, pera aí! Você tá chamando o Crocodilo de tigre? Que Crocodilo! É o Crocodilo, galera! E ele é uma versão na qual ele é um menino, galera! E vocês podem ver que, basicamente, o colar dele é uma estrela! Isso quer dizer que ele tem várias estrelas! Gente, agora falando em Smiling Creators, olha só que fofinhas que a gente tem! Aqui estou com a Crafty Corner e o Gu com a Pikipig! E também temos o Catnap e, na verdade, todos os Smiling Creators que você encontra lá na nossa loja Guiju Toys! Ó, ela tem até um rabinho, galera! Se liga nisso! Todos eles têm! Todos têm! Meu Deus, não mostra isso pra eles, não! Não pode mostrar assim! E, galera, se você ficou interessado nas nossas pelúcias, você vai clicar no primeiro comentário fixado que tem um link lá pra nossa loja Guiju Toys! Mas só clica quando o vídeo acabar! E o que mais? É isso! Não é isso, pessoal! Chama seu pai, chama sua mãe e mostra a nossa loja! E mostra a sua pelúcia favorita! Eu tenho certeza que ele vai te dar de presente! E tem um cheiro, sabe do quê? Do quê? Chicletes! Cheiro de chicletes! Eu amo chicletes! Chicletes! Mas agora, pessoal, olha essa versão! Parece o Hug Wug, só que numa versão aranha! Tipo... Hug Wug de seis pernas! Ó, foi o Hug Wug teve um filho com a Mami Long Legs e saiu isso! Hug Spider! Que loucura, galera! Que loucura! Olha o jeito que ele tá... Não, ó, ó! Não é Hug Spider! É Hug Long Legs! Hug Long Legs! Esse vai ser o vilão do Pop Playtime? Sim! Hug Long Legs! E, gente, olha só! Na verdade, virou a Hug Long Legs ou a Long Legs Hug? A Long Legs... Virou uma menininha! Achei ela fofa! Gente, que amor! E agora, pinta, 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 pinta! Que bonitinho! Gente, eu asmei! Eu gostei também desse, porque me lembra muito o personagem que já existe no jogo! Qual? O Hug Wug e a Mami Long Legs! O Hug Wug e a Mami Long Legs! É verdade, é verdade, Ju! É verdade! Que coisa bonita! Eu asmei, galera! Agora a gente vai fazer sabe quem? Sabe quem? O touro! Como que é o nome dele? Tourão! Não, é o Bully... Bully Bolito! Bully Bolito! E se liga só que o colar dele, na verdade, é uma ferradura. Isso quer dizer que ele é um touro. Eu acho que ele nem precisava estar usando essa ferradura pra gente ver que ele era um touro. É verdade, é verdade. E por que que os touros usam ferraduras? Pra proteger a patinha. É verdade, porque eles andam em terrenos muito ásperos! É, na terra, né? Na grama. Na terra, né? É, não sei se isso é muito áspero. E a gente anda de... O touro não... O touro usa isso também? Eu acho que usa. Pra mim que era só cavalo. É animal que tem casco embaixo. Eu achei que era só cavalo que ele chegava a usar. Talvez ele vá proteger o casco também. É, protege o casco. Uou! Olha só todos eles! Gente, eu amei! O que é isso? O que é isso? Um rabo? Vai te lar... Agora é outra arte, galerinha. Vamos descobrir quem esse boneco... Eu acho que é o Sonic. O Sonic? O Sonic. Desde quando o Sonic é Smiling Creators? Não sei. É porque ele não é, né? Parece ser o Sonic, hein? Não! Que Sonic? O que é o Sonic, pô? Não tá vendo que é um tubarão, não? O tubarão! É um tubarão mesmo! Isso! Porque os Smiling Creators, eles são animaizinhos, né? Então tem essa versão rejeitada que é um tubarãozinho. Gente, olha que da hora! Parece o Sonic! É o Sonic! Só que ele tá disfarçado pra gente não reconhecer. Você vê que o colarzinho dele é uma boia? É uma boia. Então quer dizer que... Ele é salva-vidas! Ou ele não... Ou ele é um tubarão. Ele é salva-vidas, porque só o salva-vidas tem essas boias de salva-vidas. Agora! Olha só! Parece ser a Pig Pig! Pig Pig é você, senhora? Não, mas agora é um rejeitado! Não tem como ser a Pig Pig! A Pig Pig não é rejeitada! Não é rejeitada! Ela é aceitada! Vamos... Ela é aceitada! É a Pig Pig XZ, certeza! Será? Será que não é outro animalzinho e a gente não sabe? Mas não é uma... Não é um porco? Olha só isso! Ela tá parecendo Lorax! Parece mesmo! Mas não é, não é! Parece ser um rabo! Quem é isso? Go! Jú! Go! Jú! Que animal é esse? Eu não sei! Você tá falando que tá parecendo um rabo? Rabo não é animal! Vários animais têm, ó! Caudas! Ó, ó, ó! O colar dele é uma joia! Já sei! Já sei! É um leôncio! É uma sereia! Que sereia! Sereia isso! Que sereia o quê? É sereia! Não é sereia, não! É aquele animal! É um boi! É uma sereia! É uma sereia! É uma sereia, Jú! Boi do mar! Sereia do mar! O que você acha que é? Comenta aqui! Sereia! Porque o Go! Ele vê tudo errado! Agora estamos fazendo um personagem de cor de cenoura, galera! Será que ele é um tubérculo? Ah, será que ele é uma cenoura? Não sei! Ou ele é uma abóbora? O que ele tá colocando na mão? Ah, não! Mas são animais, né? Smiling Creators são animais! Mesmo os rejeitados são animais! Verdade! E agora tá cortando como se fosse os dentes dele! Ai, que medo! Ele é parente do... Dog Day! Do Dog Day! Só que ele é a Raposa Day! É a Raposa Day! Que isso? Vai colocar o rabo nele! Caraca! Talvez seja a namorada do Dog Day! Vou te ensinar uma palavra que é mais bonita! Calda! Os animais têm calda! É verdade! Eu penso que é rabo, mas é calda! É, porque é meio feio falar essa palavra! Parece calda de chocolate também! Olha só, galera! Essa aí é a nova personagem de Digital Circus 2, que vai lançar dia 3 de março! Então já se encerra! Março? Maio! Oxi! 3 de maio! Qual que é o nome dela, Ju? Gente, o nome dessa princesa é a Princesa Doce, e eu já tô amando ela! Eu acho que ela já é a melhor personagem! É verdade, galera! E você pode perceber que ela é feita totalmente de doce! Faz sentido, né? É o nome dela? Na verdade, sabe o que ela é? Ela é um pirulito! É mesmo! Ela é um pirulito e o cabelinho dela é feito de tangerina e tem muito doce! Ela é tipo parente da Princesa Jujuba! Edição, põe a Princesa Jujuba! É parecida com a Princesa Jujuba, galera! E o mais legal dessa princesa é que basicamente ela encanta todos os personagens que ela vê em Digital Circus! Por quê? Porque ela é doce! Ah! A pessoa doce é uma pessoa... Ah, eu sou doce! E o que é uma pessoa açucarada? É uma pessoa açucarada? É que tem muito açúcar no sangue! Exato! E os pernilongos adoram! Mas, pessoal, olha só! Essa é a versão da Princesa Doce Menino! Por isso que são as artes mais doidas! A gente tá vendo o desenho na versão feminina e na versão masculina! Não, não, não! Na verdade, esse aí é o príncipe da princesa! Gu, é isso mesmo que eu falei! Não é o príncipe! Aceita, meu querido! Eu não falei por nada! Eu falei porque é literalmente o título do vídeo! Tô me chamando ali! Vão embora depois dessa! Vão embora! Galera, na verdade, então, isso aí... Vamos acreditar no que a Ju falou porque ela tá completamente cheia da razão! Uhum, é isso aí! E ele também, ele tem tangerinas azuis! Eu gosto muito de tangerina! É, que bom pra tu! Mas olha só, gente! Eu gostei dele porque ele é azul, então ele é tipo de... Tutti Frutti! Você tá gostando do nariz, seu porco? Tá! Galera, agora esse personagem, basicamente... Ele é feito de bolhas! Bolhas doce! E ele parece, sabe quem? Muito blue! Não, ele parece aquele... Michelin também! É isso aí mesmo! Isso aí mesmo! É o Michelin! Edição! Bota o boneco do Michelin! Michelin! Michelin, sei lá! É, ele mesmo! Ele é bonito, pô! Parece um cara... Ó, ele parece, sabe o que? Uva! Uva! Mirtilo! Amora! Não, amora é cheio de... Parece uvinha, galera! E ele parece ser muito divertido esse personagem! Acho que ele vai ter um... Ô, Gu, ele parece gotoso! Parece gotoso, galera! E quem é melhor ainda é a namorada dele! Não, Gu, é a versão feminina dele mesmo! Namorada! Aceita! Mas namorada! Tá bom, é a namorada dele! E, gente, olha só! Ela é amarelo! Que fruta que é amarelo redondinho assim! Melão! Melão? É a mulher melão! A mulher melão! Tá bom! É, é isso mesmo, galera! Olha só! Os olhos dela, igual ele! E deve estar apaixonada naquele cara azul! É, eles são bem parecidos, né? É, galera! E azul com amarelo? Qual cor que dá? Azul e amarelo dá verde! Verde! Mas, gente, olha só! O ponhão! É o crocodilo! Eu não sei o nome do crocodilo! Mas a gente vai descobrir quando o Circo Digital 2 lançar, né? É isso mesmo, galera! E tá todo mundo esperando o Circo Digital 2! Se você tá ansioso, galera, daqui a poucos dias vai ter vídeo aqui no canal do vídeo! Do Digital Circo 2! É! Então já se inscreve pra você não perder! Porque a gente vai trazer no mesmo dia que lançar! Com apenas algumas horas de diferença, se Deus quiser! É isso mesmo! Se tudo der certo! Se tudo der certo! Então, pessoal! Olha só! A gente vai reagir ao Circo Digital 2! E também a gente vai dublar o Circo Digital 2! Dois! Lá no nosso canal Guijo Animação! Então, se você não é inscrito, se inscreve lá! Porque a gente tá dublando todo santo dia! É isso mesmo! Então, corre lá! E olha só! A crocodila! A mulher... Existe... Como que é o feminino de crocodilo? Crocodila! Pera, pera! Crocodilo nasce como? De ovo! Que legal! Ele é o réptil! Ele tem que chocar o ovo? Não sei como... Eu acho que não! Só deixa o ovo ali! Eu acho que sim! Eu não sei como funciona! Mas o feminino de crocodilo deve ser crocodilo fêmea, né? É verdade! Já pensou se nós, humanos, botasse ovos? Seria estranho! Seria muito estranho, né, galera? E agora, falando em ovo, é o pintinho! É o fantasminha! Tá o nome dele? Não sei! Minha! É um fantasminha minha! Fantasminha minha, galera! E se liga só nos detalhes que ele tem, galera! Esse aí, sabe quem que parece? O Bubble! O Bubble! Só que o Bubble numa versão... Fantasminha! Numa versão fantasminha, que é uma versão com os pés também! É, com o corpinho, né? Pé não tem, né, Gu? Pé não tem! Pé nem braço! Mas olha só, gente! Se você quiser ter pelúcias de Circo Digital, ou Smiling Creators, ou qualquer outro jogo que você ama e que a gente traz aqui no canal, não se preocupa, porque os seus problemas acabaram! Essas são minhas, galera! Mas se você quiser também, clica no primeiro comentário fixado, tem um link lá da nossa loja que se chama Guiju Toys! A melhor loja de pelúcias do mundo, com as melhores pelúcias exclusivas do mundo! É isso aí, me dá a rá, Gata! Gente, olha só que fofinha essa, totalmente rosa! Ah, é a mulher do Bubble! Olha todos, galera! Eu gostei do bonequinho totalmente azul, galera! Isso já vai ser legal, sabe por quê? Eu gostei da Princesa Doce! E, galera, o mais legal é que você pode ver esses nossos vídeos e se inspirar aí na sua casa pra você fazer as suas artes também! E se você quer fazer as suas artes, pode fazer e envia lá no nosso Instagram, que é arroba gu.e.ju! A gente vai adorar ver as suas artes! É isso aí! E agora, pessoal, a gente vai ver como fazer a Princesa Doce na versão de massinha de modelar. Primeiro, ele colocou como se fosse... Um anel! ...uns arames embaixo pra fazer o esqueleto dela. E aí, sim, consegui ir colocando cada pedacinho de massinha. Gente, tá ficando incrível! Tá ficando muito legal! E isso aí, eu vou desafiar depois a Ju a fazer em sua casa! Eu? A Princesa Doce de massinha de modelar? Desse tamanho ainda! Grandona! Gente, nem tem massinha suficiente, né? Nem temo! Nem temo! Não temo! Temo que comprar! Temo que comprar, galera! E agora, colocando várias estrelinhas! Gente, parece tudo feito de doce! Eu não sei! Eu não sei! Ela me lembra muito a Princesa Juba e me lembra muito também o Reino Doce! Me lembra o reino de... Como é o nome daquele filme? Detona Ralph! Detona Ralph! E também uma pista de Mario Kart que tem, que é totalmente de doce! Doce que é muito fofo! Verdade! É! Lembra muito, galera! E esse aí é o rocambole! Quem não sabe, é tipo como se fosse um bolo encolado! Com muito recheio dentro! Gente, rocambole é muito gostoso! Nossa, faz mil anos que eu não vou comer o rocambole! O rocambole, basicamente, é uma arma da Senhora Doce! Da Senhora Doce! Agora, o rosto dela aqui... Gente, ela é um pirulito! Que da hora, galera! E eu já sei como que derrota eles! Como? Lambendo! É, mas ninguém quer fazer isso, não, né? Será? Vai demorar muito! Não sei se vai demorar, galera, mas olha que da hora que tá ficando! Olha só os olhos dela! Meu Deus, o tamanho dos cílios é bizarro! Gente, eu não gostei! Eu amei! Eu asmei! Agora, a gente vai, basicamente, fazer um desenho interativo! Um desenho? Um desenho interativo, galera! Um desenho! Um desenho interativo! É nesse desenho... Gente, basicamente, para... Olha só, gente! Ele tá fazendo o desenho da Pomni e dentro da barriga da Pomni tem que ter um quadrado! O que será que vai ter dentro desse quadrado? Será que vai ser um jogo? Será que vai ter abobrinha? Abobrinha? Será que vai ter lombriga? Vamos descobrir o que vai ter dentro da barriga da Pomni... Um jogo! É bobo! Que da hora, galera! Temos quatro chances! A primeira ele já errou! É bobo! A segunda errou! Tem que chegar lá no outro buraquinho! Ó! Vai no último buraco! Yes! Não, ele caiu! Ele tem que chegar ali, ó! Ah, tem que chegar ali! Parabéns! Mas agora, olha só! Tem um lado Pomni e tem um outro lado a Pomni, mas no meio é um mistério! Na verdade, a gente vai ver as entranhas da cabeça da Pom Pom! Meu Deus, galera! Olha só o que tá... Olha só o que é isso! Churiço! O que que é isso dentro da... É o Bobo? Não! É o Kane! É o Kane, galera! Ai, meu Deus! Meu Deus! Mas, peraí! O Kane tá controlando o cérebro da Pomni nesse desenho? O Kane tá dentro da Pomni! Ai, não, não! A Pomni é o Kame! Kame? A Pomni devorou o Kane! Ou o Kane é o cérebro da Pomni! Sei lá! Muitas coisas... Loucuras digitais, não é mesmo? Loucuras digitais, não é mesmo! Mas o legal é que isso é uma dobradura e é um desenho e dá pra fazer em casa! Então, se você ficou curioso pra tentar fazer na sua casa e descobrir como faz lentamente isso, né? Porque a gente tá vendo o resultado, assim, muito rápido! 10x! Mas você pode ver aqui embaixo, ali na descrição, tem o link de todos os vídeos que a gente tá reagindo! Então, depois que você terminar o nosso vídeo, vai lá e confere! Olha só isso, galera! Que da hora! Mas agora vamos pegar papel, porque vai ter várias dobraduras e vamos descobrir o que de fato é isso! Papel! Papel, mas parece ser um triângulo, galera! É uma pipa! É uma pipa! Olha isso! Como não desenhar um Kinger de Digital Circus, galera! E depois a gente vai ver o modo certo de desenhar ele! Mas esse modo já tá bem legal! Então, se você desenha assim, continua firme! Porque você vai logo, logo conseguir desenhar o jeito certo que ele tá fazendo ali do lado! Que é um jeito um pouquinho mais devagar, mais detalhado! É só fazer com mais calma! Com mais calma, né? Dependendo da sua paciência, galera! Olha só o Kinger agora! Com muito mais detalhes que o Kinger da esquerda! Exatamente! Até a pintura tem que fazer com calma, não pode fazer de qualquer jeito! Não pode, não! Senão pode dar muito ruim, sabia? O que pode dar de ruim? Não sei! Ah, só vai ficar meio feio! Mas esse aí, gente, tá ficando muito legal! E o Kinger, ele é um personagem muito medroso! Então eu fico curiosa! Será que em Círculo Digital o Kinger também vai aparecer? Será que ele vai pro Reino Doce? Ele era o rei do Reino Doce! Não, mas ele é rei do xadrez! Não sei! Ah, a gente não sabe, né? A gente sabe que é uma princesa, princesa doce! Mas quem é a rainha? Quem é o rei do Reino Doce? Será que existe? Será que a gente tá viajando ou será que estamos falando besteira? Nenhuma dessas opções que você falou era boa! Eu não sei, galera! Mas agora... Uou! Uou! Papel! Papel! Não, olha o tanto de dobradura! É isso que eu tô falando! Você sabia que papel vem da árvore? Sabia! Mas vem do tronco ou vem das folhas? Não vem do tronco mesmo! Do tronco! Vem do tronco! Loucuras digitais! Legal, né? Não sabia disso, não! Por isso que eles cortam as árvores! É por isso que a gente tem que economizar papel! Papel não vem de árvores! Mentira! Vem de árvores! Vem de árvores, sim! Então é por isso que você tem que economizar papel! Porque, coitada das árvores, elas morrem para fazer os móveis para a gente, para fazer o papel, né? Para fazer tantas coisas! Por isso que quando eu vejo uma árvore, eu sempre abraço ela! Nossa, que bonito! É, mas galera, quem é mais bonita é a Pomni e ela tá assustada! Ai, que legal! Cada parte da dobradura é uma expressão facial da Pomni! Ih, galera! Eles são bebês! Eu falei errado! Não eram humanos, não! Ai, meu Deus, gente! O Keanu falou assim, hora de mimir! Ai, que fofinho, galera! Eu nunca vi eles bebezinhos! Que amor! Ele falou com ela para dormir! Ele falou, boa noite! Ai, galera! Parece os nossos shorts! É, galera estão fazendo shorts! Gente, olha só! Quando o Keanu chega, ela finge que tá dormindo! Mas aí, quando ele abre a porta, ela... É comigo? Quando ele fecha a porta, é joguinho de Garden of Bomba! É, tome jogo! Ele vai pegar lá no flagra! Conte-me se puder! Meu Deus, o que é isso? Eu não sei! Ai, meu Deus! Ai, galera! Enfim, galera! Olha só! Ela tá jogando muito! E o que é isso? O que é isso que tá caindo nela, galera? Uou! Pegou no flagra, Keanu! Ai, meu Deus! Vai pegar fogo! Nossa, olha os olhos deles, galera! Falou, para com isso, menina! Agora, durma! Dormiu? E, gente, olha só! Ele falou assim, eu tenho uma ótima ideia! Olha só! Eles viraram B&Bs! Ele falou, legal, né? Gente! Uau, o que é isso, galera? Mas agora tá o Jax com um triturador? Sim, mas olha só! O que que tá escrito nessa carta? Eu quero ser o seu bebê agora! Meu Deus! Eu sou o seu bebê! Eu vou falar agora, gente! Ah, pode ser! Eu vou traduzir porque... Traduz, traduz, por favor! Posso falar? Pode! Vamos lá, gente! Eu sou um bebê agora! Se você não quiser ser meu babá, você está morto! Ou seja, ele quer que o Jack seja o babá dele! Ah! Que horrível! Ele falou assim, perfeito! E ele vai ter que ir, galera, cuidar desse bebê que ele não quer... Ai, meu Deus! Só os dois sim, os dois estão chorando! Ele falou assim, o que que vocês querem? Gente, que legal! Isso é muito legal! Agora ele pegou os olhos do Kane! Ai, meu Deus! Que estranho! Que horrível! Subiu! Cadê os olhinhos dele? Ah! Gente, tudo eles choram porque eles são bebês e aí eles deram... Ele deu um presentinho da Queen Balsinha e alguns docinhos também, porque criança adora doce. Mas mesmo assim... E ele falou assim, eu estou cansado e... Ai, não! Dinamite! Dinamite! Meu Deus! Calcou em cima! Foi parar na cabeça do Jack e ele explodiu e ele falou assim, eu nunca vou se babar de novo! Gente, que horrível! Agora ela só no computadorzinho, na paz! É! Não sei se isso é bom, galera, mas ela falou, o que é isso? É, o que é isso? E olha só, ela pesquisou o nome dela no Google e tinha várias pesquisas e ele falou, o que é pô, menininho, Jacks? Eita! Eita! Ela não sabe disso, mas o Jack sabe. Ela falou, o que é isso? E xingou? Ela falou, mas que... E olha só, o que que você está olhando? E aí ele viu também e o Jacks vai ver também e ele falou assim, ui, isso vai ser divertido! Meu Deus, galera, não sei se isso vai ser divertido, galera! Ele vai assustar ela? Eu acho que sim, galera! Eita! Nossa, eles te casaram! Tome na cabeça! Gente, ela deu um tapão nele e falou assim, não chega perto de mim, você está sendo um bobo... E você, a gente não xinga aqui, ele falou assim, ele tentou me beijar! Caramba, galera! E ele falou, o que que você disse? Muito palavrão, muito palavrão! Muito palavrão mesmo, galera, e voltaram, ui, o que é isso? Eles foram presos e do lado tem o Smurfy Cat e ele falou, você está feliz agora? Que horrível, eles foram presos! Gente, o Kane é o policial! Ele falou assim, é isso que você consegue? Meu Deus do céu, galera, que horrível! E ela tenta xingar, mas não dá! É, isso é horrível! Mas sabe o que não é horrível? O que a gente vai falar pra você agora? Galera, ele tem a chave, mas o Kane pegou! Sem aventuras por hoje! É, sem aventuras pra você! E eles estão xingando porque eles não querem ficar presos, mas... Olha o que ele encontrou ali, um ratinho! Ai, que amor, galera! Ele falou assim, não ajuda muito, Jerry! Ai, ai, um ursinho da Pomni! Ai, essa não! Ele falou assim, por que que você tem uma pelúcia de mim? Ele falou assim, ah, esquece! Gente, o que que será que ele vai tirar uma picareta? Isso é bom, dá pra destruir... Uou, dá pra destruir essa porta! Ele falou assim... Não sei o que ele falou... Gente do céu, ela vai ficar descansando enquanto ela faz o trabalho sujo! Gente, olha só, ela mesmo está minerando e foi para... E ela falou assim, bem feito, você mereceu! E ela conseguiu encontrar a saída, só que... Eles estão livres, mas eles ainda estão no circo digital! Ai, era uma trollagem, galera! Vocês não aprenderam a lição? E eles falaram sim! Eles voltaram pra casa... Ué, deu certo? Nossa, tome na cabeça! Ela falou assim, foi culpa sua! Ele falou assim... Nossa, mas tudo é culpa minha! E aí chegou o Kane! Que isso? Não, não faz isso! Hora de fazer isso melhor! Não! O que isso? Ele entrou na sopa? O Smurf Cat vai ficar esquisito! Gente, ela vai tomar a sopa do Smurf Cat! Mas o Smurf Cat fez a pior burrice! É, e ela falou... Hum, gostoso! E está tomando de canudinho! Daí ele falou assim... Você realmente gosta disso? E ela falou... Como assim? Gente! Eita! Virou um esqueletão! Ai, meu Deus! Virou fantasminha! Que horrível, galera! Agora o Kane... Meu Deus, essa sopa está ok para comer? E ele falou assim... Com certeza! Ai, ele vai... Mas ele já é uma coisa feia! Tá, mas ele não está no osso, né? E ele falou assim... Parece delicioso, não é? E ele falou... Por que é verde? E ele falou... Hum... É que na verdade eu coloquei um negocinho verde lá e está delicioso! Hum... Bom, ele vai dar aquele taste, aquela provada... Uou! Essa sopa é muito boa! Ai, olha a cara do Jacks, de quem está aprontando! Quem gostou, né, galera? Não sei se ele... Ah, pô, o meninão! Ai, meu Deus! Ele falou assim... Piadinha! Ele virou um cogumelo e ele falou assim... Como você se sente? E ele falou assim... Ah, é divertido! E aí ele ficou bravo porque os outros gostaram, na verdade, do que aconteceu! Bem feito! Que loucura, galera! Ai, ele está tentando abrir a coquinha! Falou que está com sede ainda! Ele falou... Não! Nossa, explodiu a coquinha! Meu Deus do céu! É que você não pode fazer tanta força assim... Ai, ele falou... Que bagunça! Ai, o Jesse falou... Ai, desculpa! Ai, o cachorro que ele saurezinho, parece! Ele é um gato! E ele falou assim... Eu tenho uma ideia! Vamos limpar isso! Mais o quê? Ah! Na verdade, quem está limpando é o Kyrissaurus, lambendo tudo! Mas o xerife de... É... Tom de ser não gostou! Nossa, tome na cabeça! Ele caiu! Uhum! Gente, mas agora o bebê Nabi Nabi e a Quinzinha Balsilha! Sua vez! Ai! Gente, todos eles estão no parquinho! E ele falou assim... Eu estou sujo! Ai, não! O que é isso? O outro virou um ogro! Meu Deus! Devorou! Que nojo! Bom apetite! Uou! Olha lá dentro! Olha lá dentro! Meu Deus! Eles estão brigando! Meu Deus! Que horrível, galera! Agora, você quer tentar fazer alguma coisa? Não, amor! Ele perguntou assim... Você quer provar os molhos? Ah, os molhos picantes, galera! Não sei se é bom! Ó, esse aí deve ser gostosinho! Vamos ver! Vamos ver se o Kyrissaurus gosta! Nossa! Ele falou assim... Tá muito ácido! Nossa, esse vermelho deve ser forte! Ó, prova esse! Nossa senhora! Ele falou assim... Tá muito quente! Vamos ver o peirinho! E agora, esse aqui, prova esse! Miu, 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 miu! Explodiu! Ele virou vários! Gente, cinco minutos depois... Ele tem quatro Kyrissauros! Que amor, galera! Quatro Kyrissaurosinhos! Como que ele fez isso? Como que ele fez isso? Eu não... Ah! Bateu a mão dele! Que horrível! Ele falou, vamos tentar alguns pesos! Que da hora, galera! Ele virou bodybuilder! Nossa, ele é forte! Ele é forte demais! Jester Power! É o poder do Jester! O Xerife agora é minha vez! Ó, vai, 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 vai! Eita! Você é fraquinho! Não, tá fracote! Nossa, ele vai tomar o veneno! Vai ficar... Tomou mesmo! Caramba! O cara ficou forte do quê? Não é o poder do Toadster! Agora, a Queen auxilia! Minha vez! Olha só, olha só, olha só! Vai que vai! E ela falou, você vai se machucar! Mas não é o poder da Canguru! Que da hora, galera! Agora é a vez do outro, do Jester! Vamos ver de novo ele! Só que agora ele tá fraquinho de novo! Então, ele não tá conseguindo, galera! Não está dando certo! Ele precisa tomar o veneno! Ah, vamos lá! Oh, tomou o veneno! Ele tomou o divânion! E ele ficou com o poder do Jester! Boa! Mas a Queen auxilia vai fazer alguma trollagem! O que é isso? Ah, ela colocou o Smurf Cat lá em cima! Só que ele é muito pesadinho! Quebrou no meio! Que horror! Ela falou assim, eu tenho uma boa ideia! O que ela vai fazer? Ela vai reconstruir, hein? Não! Ela mesmo tá colocando! Só que agora tá na vez do Smurf Cat! Vamos ver se ele consegue! Ai, que amor! Ele transformou em cogumelos! Sim! É o poder do Smurf! Feliz aniversário, querido! Vamos ver! Ó! Soprou! Soprou! E... É o filhinho da Queen Balls! E ele falou assim, você consegue! Vai lá! Força! Força, menina! Força, menina! Ah, deixa eu te ajudar um pouquinho! O que é isso? Levitou ela! Uou! O bebê ficou super forte! Vai, vai, vai! Ai, na cabeça do Sheriff Toadster! É, ele não ficou nada feliz com isso! Não é muito bom! Vai acender e ele vai cantar para... Essa não foi uma boa ideia! Nossa, esse bolo parece que tá com uma cara apetitosa! Esse bolo tá... Aquele bolo suculento, hein, galera? Eu queria! Mas agora o que que tá acontecendo com o menininho? Ai, eles tão pegando fogo! Não, gente, eles tão num lugar muito frio! E a Queen Balls falou, eu tô com frio! Ai, galera... Ah, o bomba congelado! Bomba congelado! Ela falou, me ajuda, Sheriff! Vai, ajudem ele, galera! Ai! Uou! Gente, mas como que ele vai falar? Daí ele falou assim, minha majestade, eu posso te esquentar! Ai, que amor, galera! Deu certo no final! E o de acertinho ali! E agora o final alternativo! Vamos descobrir o que é isso! Virou dois, virou quatro... Virou um monte e eles se esconderam! E aí eles conseguiram se esquentar! Gente! Olha só, juntos sempre somos mais quentinhos! Ai, que amor, galera! Olha só o Hugwug! Calma aí! A casa do Hugwug! A casa do Hugwug? Será, gente? Olha só, tá pintando as paredes de azul, até porque o Hugwug é azul, né? Então tem que ser tudo azul! Por que que eu tô falando tão rápido? Eu não sei, galera! É a casa do Hugwug e ele dorme no banco! Eita, o Hugwug dorme no banco duro! Gol, eu acho que essa não é a casa do Hugwug, não! É a casa de quem? Se você começar a prestar um pouquinho mais de atenção, você vai identificar que lugar assombroso é esse! A gente tá na fábrica de pop, play, time! Mas você sabe que lugar da fábrica? De que lugar da fábrica? Preste atenção que você vai entender! Galera, onde a gente estamos? Onde estamos? Onde a gente estamos, meu Deus? Onde estamos? O português de centavos! Galera, a gente tá naquela parte que o Hugwug sai da TV! É isso mesmo, galera! Olha só isso! Será que o Hugwug vai sair da TV ou a gente aprendeu a fazer só a salinha dele? Tomara que é só a salinha! Tomara que o Hugwug não saia desse lugar, galera! Vamos ver se ele vai sair! Eita, já tá fazendo o Hugwug! Se tá fazendo, quer dizer que ele vai sair! O Hugwug! Hugwug! Gente, o Hugwug tem muitos dentes! Muito dente, galera! É como se fosse um tutu tubarão, galera! Já pensou se o Hugwug não fosse uma pelúcia? Com certeza ele seria um tubarão! Ele seria um tubarão, galera! Meu Deus! E ele viria lá no Recife, porque ele é cheio de tubarão! É verdade! Gente, olha só isso! Meu Deus! Essa parte de massinha, a pessoa tá se dedicando muito! Eu aposto! Tá fazendo várias gotinhas! Sim, eu aposto que demorou um século pra fazer esse Hugwug! Deve ter demorado! Olha que incrível! Olha, não termina! Gente, esse... Eita, que bonito! Ele tá peludão, galera! É porque ele é uma pelúcia, né? A gente não pode esquecer! E pessoal, falando em pelúcia, se você quiser ter pelúcias super fofinhas, doces, Smiley Creators, Hugwug ou outros personagens, você pode ter aí na sua casa! É só clicar no primeiro comentário fixado assim que o vídeo acabar, galera, que você vai direto pra... Mostra tu! Que a gente vai... Você vai direto pra loja que se chama Guiju Toys! A melhor loja de pelúcias do mundo! É isso aí, pessoal! E também agora nossa loja tem Instagram, que é arroba Guiju Toys! Então segue lá a gente pra você ter acesso a cupom, a ver as pelúcias e tudo mais, a gente vai ficar muito feliz se a gente encontrar vocês lá! Olha só o Hugwug saindo da TV! Meu Deus do céu! Que coisa feia, galera! Vou te falar que me dá um pouquinho de agonia de ver esses detalhes dele... Ui! Da tripofobia, né? Tripofobia, galera! Olha que coisa feia! Não, não fala assim da arte! Ficou tão legal! Ficou bonito, mas ficou super assustador! É, ficou feio de assustador, porque a arte tá muito legal! Tá muito da hora, galera! Tá todo mundo muito feliz! E essa é a casa do Hugwug! Ele mora na TV! Ele é tipo o Chaves! O Chaves mora dentro do barril! E o... O Bob Esponja mora na TV também, eu sinto ele só na TV! Não, o Bob Esponja mora no abacaxi! É verdade! E o Hugwug mora dentro da TV! Entendeu? Ah, entendi sim! Olha só a gente dele, galera! Todo feio, espanholado! Mas agora o nosso querido e amado Dog Day! Você ama o Dog Day? Ele teve um fim que ninguém mereceu! E a gente vai ver onde que é a casa dele! É verdade! Uma coisa, pessoal! Quem é o personagem dos Smiling Creators que vocês mais gostam? O meu Smiling Creators favorito, eu acho que é... Deixa eu pensar... Piggy Piggy! Mas ela não faz nada no jogo? Não importa, eu gosto dela! Ela era o meu preferido ao Dog Day, porque ele é um cachorro! Ah, eu também gosto da Crafty Corn, porque ela é criativa e ela gosta de fazer arte! Certo! Interessante! Olha só o que a gente tá fazendo no Dog Day! Colocando ele pendurado! Olha o dedinho dele aqui! Mas, gente, eu tenho dó do Dog Day, porque o Dog Day, ele se foi de um jeito muito estranho e eu nunca cheguei nessa parte do Dog Day no jogo e também nem quero chegar, porque só de ver vídeo eu já fiquei assim... É verdade! Aliás, a gente não teve coragem de terminar o jogo Pop Playtime 3, porque é um jogo muito assustador! Inclusive, a gente jogou aqui no canal em live, então ao vivo vocês foram vendo a gente jogando, mas a gente chegou um pouquinho antes da parte da Miss Delight, né? É verdade! Foi meio triste, galera! Mas agora tá terminando de pintar ele que ele é um amarelo! Ele é amarelo mesmo, porque ele é um cachorro! Um cachorão! Mas que raça que é o Dog Day? O Dog Day... Cachorro caramelo! Será? Eu não sei! Ele tem umas orelhas grandes, galera! É um cachorro que eu não sei qual a marca dele, mas é um cachorro! A marca? A raça dele? Não sei, galera! Olha só que da hora! Agora, simplesmente, a gente tá colocando todas as amarras dele pra ele ficar pendurado! Ele é pendurado com um cinto! E sabe quem usa cinto? Quem? Os seres humanos! De quem eram esses cintos em que tava o Dog Day? Alguém com muitas calças! Alguém humano, né? Alguém humano com várias calças, galera! Aí eu te pergunto, será que foi o Catnap mesmo que fez essas coisas com o Dog Day? Eu acho que não! Acho que tem a mão de alguém, galera! Agora estamos terminando o lugar onde vai ser a casa do Dog Day! É a casa! Mas o vídeo não é na casa deles? Daqui a pouco vai ter a casa! Ah, daqui a pouco? Isso não é a casa? Isso é a casa, só que é a casa dentro do jogo! Mas daqui a pouco a gente vai ver a casa, casa! A casa mesmo, pessoal! É isso aí! Olha que da hora! Não é da hora, né? Ficou muito bem feito, mas ficou muito feio! É porque essa cena é muito feia, na verdade, né? Não que a arte... A arte ficou bem legal! Ficou bem bonito! Será que ele destrói essa arte depois? Eu não sei! Só sei, pessoal, que se você tá assistindo até agora o nosso vídeo, eu desafio você a comentar lá nos comentários pra provar que você tá aqui com a gente! Uma palavra secreta! Você pode falar pra eles! A palavra secreta do vídeo de hoje é CATNAP! Comenta lá! Comenta lá CATNAP que a gente vai saber que você tá até aqui, galera! E olha só quem apareceu! Se não é mesmo, galera, o grandioso CATNAP! Olha o jeito que ele tá com aquela boca gigante que engole um ser humano com um susto! Mas é a bocona dele! É a casa de alguém! É a casa deles, gente! É porque essa aí é só uma escultura, não é ele de verdade! Caraca, galera! Que loucura! Olha as unhas dele totalmente pintadas! A casa realmente do CATNAP é assim! O CATNAP faz as unhas, então? O CATNAP faz as unhas, ele vai no manicure! Ah, ele é chique! Chique demais, galera! Olha só, pintando os olhos pretos do Dog Day! Exatamente, galera! Olha só isso! Que incrível! E ele também está pendurado do outro lado! Todo feio! Meu Deus! Olha só todos os Smiling Creators pequenininhos ali! Olha eles! O mais engraçado é que as pelúcias da Guiju Toys são esses Smiling Creators pequenininhos! É verdade! Sabe que eles saíram dentro do Dog Day? Não saíram não, porque eles são extremamente bonitinhos! E sabia que as pelúcias da nossa loja tem cheira de chiclete? Verdade! Só não pode comer! Não pode comer! Não dá pra comer, não! Olha que a gente está fazendo a professora Miss Delight que estava aqui no começo do vídeo! Oh, gente do céu! A Miss Delight é uma das piores? Também acho, galera! A Miss Delight é uma boneca ou a Miss Delight é ser humano? Olha, eu não sei o que é isso! Olha só o jeito dela! Ai, a Miss Delight realmente é assustadora com essa boca dela! Olha só ela deitada! Gente, essa é a casa da Miss Delight! Meu Deus! E agora simplesmente ela está com o bastão dela! Eu achava que era um pirulito! Um pirulito? Isso aí é um maior pirulito não! Eu teria medo desse pirulito! Inclusive, pessoal, a gente já ensinou a fazer lá no nosso outro canal a Miss Delight, o bastão dela, o Dog Day, o Cat Nap e o Bob Bear Hug! Ou seja, tem muitos personagens dos Smiling Creators, inclusive até o Hugwug a gente já fez! Tem todo mundo! E o pior dessa arte é que a casa da Miss Delight, ela tem simplesmente o Dog Day pendurado! Exatamente! Ela está usando uma maquiagem ali para fazer um detalhe mais especial no Hugwug, porque o Hugwug está saindo da TV além de tudo! Eita! Olha que da hora essas artes! Todas as artes, elas se conectam e se transformaram na casa! É a casa da Miss Delight, porque ela está dormindo! Quem dorme na casa geralmente é o dono da casa! É, realmente! Quem é isso aí? Parece um sapo! Será que não é o Cat Nap? Será que é o Cat Nap, galera? Vamos descobrir quem é esse personagem por trás disso! Ah, e é o Cat Nap! Olha essas orelhas de gato! Certeza que é o Cat Nap, galerinha! É, eu também acho! Agora a gente tem certeza mesmo, né? Porque ele foi pintado! Olha só a quantidade que está passando nele, galera! Que loucura! Pessoal, eu desafio vocês também a fazerem aí na sua casa os seus personagens favoritos de Pop and Playtime! Pode ser do 1, do 2 ou do 3! E manda lá no nosso Instagram, que é arroba gu.e.gis... Arroba gu.e.ju! Então, pessoal, vocês mandam lá que daí a gente reposta no Instagram, beleza? Manda lá, galera! Olha só a casa dos Smiling Creators, ao vivo e a Corias! Uau! Meu Deus, é muito personagem! Caraca, é assustador, galera! Olha todos esses personagens, que medo! Todas as artes se conectaram e se transformaram nessa casa da Miss Deluxe! Eu amei! É! Pessoal, se você chegou ao final desse vídeo, você tem que deixar muito like nele, se inscrever se ainda não é inscrito, galera! E escrevendo lá nos comentários, eu gosto de vocês! E, pessoal, caso você tenha chegado até o final do vídeo, você já sabe, vai até a nossa loja Guxo Toys e garante a sua pra favorita! É isso, pelúcia! E é isso, galera! Um beijo! Mua!